E aí moçada, beleza? Subindo um vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre o gloniômetro Eu uso bem pouco isso mesmo Mas quando eu uso Me quebra um galho isso aqui Isso aqui já tá bem judiado Isso daqui eu uso pra Peça mais grande, maior Serviço mais bruto Pra pegar o ângulo que eu quero das peças Pra copiar ângulo Eu uso muito pra copiar ângulo isso aqui Esse é grandão Esse daqui faz tempo que eu não uso Tá largado Eu uso muito pouco Mas o que eu mais uso Sempre quando eu uso, eu uso esse Esse aqui é bom É bom e não é caro, é barato Esse aqui, ele é chinês King Toss Eu gostei desse aqui Muito bom mesmo É inox Sempre quando eu preciso, eu pego ele Agora Você escolhe o ângulo Trava ele aqui Dá pra usar pra várias coisas Você copiar ângulo Até conferir ângulo Aqui eu venho aqui Mais ou menos no olhômetro Aqui, confira Alinho aqui e aqui Depois eu venho Opa Eu alinho aqui Depois eu venho do outro lado Pra conferir E aí eu alinho aqui Às vezes eu uso os dois lados dele Aí aqui eu alinho Aqui é a parte de cima Certo? Agora aqui Eu alinho aqui É uma maneira de conferir assim A grosso modo Você pode usar ele pra fazer gume Conferir o gume Se você quer um gume de tantos graus Você vem aqui Esse machado vai ser difícil Esse machado não vai dar Você tem que alinhar ele mais ou menos aqui No meio do machado Esse aqui é um gume de 35 graus Você joga 35 graus aqui Ele vai lá na lâmina e confere Ou copiar peça Ou você quer copiar uma peça Que tem uma caída Você vem aqui e confere Naquele esquema lá dos dois lados É bom Esse aqui é barato Eu achei barato Nem lembro o valor E uso esse daqui também Só que esse daqui eu uso mais em mecânica Pra Pra dar o aperto Com torque angular Esse aqui também é bom É barato Como você usa pouco Pelo menos eu uso pouco Eu escolhi esse modelo aqui Chinês Bem baratinho mesmo Mas ele me ajuda bastante Quando eu preciso Se eu precisar Dar o torque no cabeçote Eu uso ele Esse aqui eu uso com torquímica Eu uso com torquímica Esse torquímica eu dou o primeiro No caso do cabeçote Eu dou o primeiro torque Em quilos Aí pra chegar no torque angular Eu uso o outro Mais bruto Esse aqui é bruto Esse aqui eu só uso pra dar torque angular Ele é bem bruto Vou tirar elas Aí Engato ele aqui E dou o torque angular Pra Armas eu já Acho que não tem muita Serventinha Mas pra cabeçote Essas coisas É bom Beleza? Eu recomendo esse torquímico Esse torquímico não Esse Coneômetro Barato Simples E bom Beleza? Se vocês acharem Pode comprar Que vale a pena Falou pessoal Valeu